MÚSICA Partindo por el resultado foi positivo. Ganamos 2-0 e dentro do trámite do jogo foi positivo. Onde dominamos todo o partido, tivemos uma posição de balão de mais de 70% e isso nos traz tranquilidade também para o que vem. Foi um partido que talvez não foi um trámite muito rápido, mas me quedo com o resultado. Vimos muitas coisas positivas, onde não nos desesperamos, jogamos bem no futebol, derrotamos o balão, tratamos de entrar, mas, lamentablemente, Rival tampoco queria ser muito, assim que estábamos com 2 linhas 4, metidos atrás e por aí nos complicaban um pouco em ser um pouco mais profundos. Eu acho que jogamos bastante bem, só que pegamos em caer ao ritmo de eles. E ocasionamos muitas ocasiões de gol, mas não nos pudimos concretar. Mas o importante é que se ganou e os 3 pontos chegaram aqui em casa. Por supuesto que é um golpe anímico, no primeiro partido sempre há um pouco de nerviosismo, os chicos os sentiam, tinham ansiedade também de trabalhar e mostrar o que veníamos fazendo e o que veníamos trabalhando. Então, bom golpe anímico, bom resultado, ficamos muito contentos por o jogo e isso nos dá tranquilidade para seguir trabalhando da mesma forma que o que estábamos fazendo. Então, como sempre, as expectativas são as máximas, temos um pequeno passo e isso é importante para a cohesão do grupo, para a motivação, para seguir trabalhando da mesma forma. Eu acho que sim, é bastante importante começar com o pé direito e agora o grupo está muito unido e está contento por o que se logrou no fim de semana. E agora esperamos ir a jogar a união e poder ganhar também os 3 pontos.